Fala galera, vamos continuar aqui o nosso assunto sobre os números complexos. Vamos dar uma olhada qual vai ser a parte de hoje. Então vamos lá galera, o nosso assunto de hoje, antes de começar, mete o dedo desse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aqueles 5 ou 10 amigos para dar aquela força para o canal, beleza? Então o nosso assunto de hoje galera, a gente vai falar sobre a adição e a subtração dos números complexos, isso olhando na parte da forma algébrica. Nós já começamos o nosso assunto sobre os números complexos, se você perdeu alguma aula, dá uma olhada no izinho aí acima, beleza? Então aqui primeiro vamos dar aquela olhada no pensamento genérico. Então eu coloquei aqui dois números complexos de forma genérica, eu tenho o meu Z1 escrito na forma A mais BI e um Z2 escrito na forma C mais DI. Então quando eu for fazer a soma de Z1 mais Z2, ou seja, o meu Z1 escrito dessa forma, um A mais BI, o meu Z2 na forma C mais DI. Qual a ideia para eu fazer essa adição? Então eu vou somar as partes reais do meu número, ou seja, A mais C, eu vou fazer a soma das partes reais, e eu vou fazer a soma das partes imaginárias agora, o meu BI mais DI. Com aquele mesmo cuidado, né pessoal? O I é só para demonstrar quem é a parte imaginária, os meus valores são B e D. Então quando eu for escrever essa soma, eu vou ter ela da seguinte forma, mais aqui um B mais D, todos eles representam a minha parte imaginária I, certo? Então novamente, quando eu vou fazer a soma de dois ou três ou mais termos, uma adição de complexos, eu faço primeiro a soma da parte real com a parte real, e depois a soma da parte imaginária com a parte imaginária. Lembrando que o I não entra no nosso processo de soma, ele está ali apenas para indicar quem é a minha parte real e quem é a parte imaginária do meu número, beleza? E quando eu vou fazer a subtração dos meus números? A ideia é bem similar. Então quando eu for fazer um Z1 menos um Z2, vamos escrever isso aqui novamente, então ele é um A mais BI menos um C mais DI. O cuidado maior que tem que ter na parte da subtração é que o sinal de menos é para todo o meu segundo número, todo o Z2 vai fazer a troca de sinal. Então eu posso enxergar ele de duas formas. Ou eu vou pegar também minha parte real e fazer essa subtração de A menos o valor de C, real com real novamente, e a minha parte imaginária, o meu B e o D. Então, fazer ali a soma do restante, de B menos D, esse sendo na parte imaginária. Posso enxergar dessa forma, ou antes de fazer a subtração, eu posso fazer aqui a troca desse sinal. Eu ficaria com A mais BI menos C, fazendo aqui uma distributiva, menos C menos DI. E aí da mesma forma, eu ficaria com A menos C, da minha parte real, e B menos D, da minha parte imaginária. Então para somar e subtrair os meus números complexos, eu tenho que lembrar dessa ideia, que eu vou sempre operar real com real, imaginário com imaginário. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso através de um exemplo, né, pessoal? É sempre bom a gente praticar. Então eu dou lá o seguinte, determine o número complexo Z tal que 2Z mais 3Z barra, a gente já viu a ideia de conjugado nas aulas anteriores, é igual a 4 menos I. Então tá, esse Z, eu posso escrever ele de uma forma genérica, que ele é um A mais BI. Então reescrevendo a expressão que ele me deu, eu tenho 2, que multiplica o A mais BI, mais 3, que multiplica o conjugado dele. Se o meu Z, eu estou representando ele como A mais BI, o conjugado, a gente lembra que é só trocar o sinal da parte imaginária do meu número. isso vai ser igual a 4 menos I. Então vamos lá. Fazendo aqui a distributiva, eu vou ter aqui 2A mais 2BI, mais, distributiva novamente, 3A menos 3BI, isso é igual a 4 menos I. Ok. Eu vou fazer a soma aqui das partes reais do meu número. Então 2A mais 3A, eu tenho 5A. Minha parte imaginária, 2B menos 3B. Novamente, lembra que o I apenas indica quem é a minha parte imaginária. Então 2B menos 3B, eu tenho menos B, já que é a minha parte imaginária, ele é igual a um I. igual a 4 menos I. Igualdade de números complexos também. Já tivemos uma aula sobre isso, é só igualar a parte real com a real, imaginária com a imaginária. Então as partes reais aqui, eu tenho que 5A é igual a 4. Disso daqui eu tiro que o A, ele é 4 quintos. E por fim, menos B é igual a menos 1. Porque novamente o I não entra no nosso cálculo, ele apenas está ali para indicar quem é a minha parte imaginária. Quando aparece lá só um X, ele não é a mesma coisa que um X? Então se apareceu só menos I, ele é a mesma coisa que menos um I. Certo? Sempre que a nossa variável aparece sem coeficiente, o valor dela é 1. Então dessa forma, qual é o nosso número Z? O nosso Z, ele pode ser escrito como, já que ele era A mais BI, o nosso A é 4 quintos, menos o B, que é menos 1 I. Posso escrever ele dessa forma, ou apenas menos I. Então aqui a gente encontrou quem é o nosso número Z. Então galera, pratiquem isso, cuidado com esse I na hora dos cálculos para não se confundir, e lembre que adição e subtração de complexos basta fazer o cálculo da parte real com a real e imaginária com a imaginária. Ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! E aí E aí E aí O que é isso?